Voltamos ao vivo falando do bairro Menezes em Ribeirão das Neves, Stanley, onde uma grande operação da Polícia Civil acontece nessa manhã. Vou pedir um Raimundo para mostrar, os cães farejadores estão por aqui, os policiais estão à procura de materiais, drogas, entorpecentes que podem estar escondidos nessa região. A Polícia Civil cumpre 44 mandados de prisão e 43 de busca e apreensão contra integrantes de uma quadrilha que estaria por trás de pelo menos 11 homicídios. Olha aí, são vários policiais então distribuídos aqui pela região e os mandados estão sendo cumpridos desde o início da manhã. Eu vou chegar aqui na delegada responsável, doutora Michele, bom dia, nós falamos ao vivo no Alterosa Alerta. Que quadrilha é essa ou quem são essas pessoas por trás dessa organização criminosa? Bom dia. Bom dia, hoje estamos desarticulando uma grande organização criminosa, já temos 53 membros identificados, alguns deles já estão presos, se encontram presos e mesmo presos continuam a praticar os crimes, dar ordens para as pessoas que estão aqui fora. Agora, como é que eles agiam aqui? É uma disputa que existe entre gangues? Não, não há uma disputa. O líder ele cobra aluguéis, já foram identificados três núcleos, então ele cobra aluguéis desses subchefes, então está pacificado nesse sentido. Então, repetindo aqui, são 43 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão. Eu inverti inicialmente aí, Stanley, agora essa operação começou muito cedo, eu não sei se você vai se lembrar, mas o telespectador da TV Alterosa vai se lembrar de que há algum tempo nós estivemos aqui no bairro Menezes, onde algumas pessoas reclamavam de um ponto aqui do bairro que é um mirante e que de lá essas pessoas vigiariam a polícia chegar, haveria um tráfico ali numa dessas ruas e inclusive pessoas ali reclamavam muito dessa atuação do tráfico de drogas. Então, vou conversar aqui com a doutora Michelle sobre isso. A gente fez essa reportagem aqui, as pessoas reclamavam muito e diziam que inclusive essas pessoas vigiavam a chegada da polícia. É assim mesmo que eles agiam? Sim, é isso mesmo. Inclusive, nós recebemos cartas de populares que moram aqui no bairro e pediam intervenção da polícia, pediam socorro. Qual que é o saldo, nesse momento, dos mandados já cumpridos? Até o momento, a gente não tem o balanço, daqui a pouquinho a gente já vai ter, mas a operação está ainda em andamento, não finalizou e daqui a algumas horas a gente vai ter o balanço completo. Os principais alvos seriam sete pessoas? Essas sete pessoas são pessoas que são investigadas por homicídios, pelos 11 homicídios praticados desde 2016, envolvendo essa organização criminosa. Tá certo, muito obrigada. Então, Stanley, a gente continua acompanhando, a movimentação da polícia ainda é grande, há muitos populares na rua também aqui. Gente que observa de longe, que não quer falar, como você sabe, nessa hora a lei do silêncio impera. A gente entende que as pessoas queiram se proteger, mas a polícia se viu então na rua cumprindo esses mandados. São cerca de 270 policiais que estão distribuídos aqui pela região. Stanley, voltamos ao estúdio com você. Obrigado, Eteo Corrêa. Só queria fazer um registro aqui. Obrigado, Eteo Corrêa. Matéria completa no Alterosa Alerta, logo após o Alterosa Esporte. Nas últimas quatro... Estou varrendo a minha memória aqui, vocês me ajudem aí. Nas últimas quatro operações, a responsabilidade da condução das investigações estavam com delegadas. Isso prova a excelência do trabalho e prova que é muito mentirosa, e eu peço licença a falar isso, muito mentirosa a afirmação de que as mulheres não estão preocupadas com a segurança pública. Há poucos dias atrás, salvo me engano, em contagem ao Betim, a delegada comandando mais de 400 homens, né? Em juiz de fora, a doutora Ione, todas as semanas, está aqui, lamentavelmente, falando de violência contra a mulher. Comandante da delegacia de mulher e infância em juiz de fora. Agora, a doutora Michele, salvo me engano, né? Nas últimas operações aqui em BH, aqui na Metropolitana, o comando das operações de segurança, nas mãos muito bem representadas de mulheres. Que querendo você ou não, fofoqueiro ou não, passa num concurso público louvor, nas primeiras partes, na parte alta do concurso público, e ganha exatamente o que ganha um homem. Então, essa discussão de que mulher ganha mais, ganha menos, é complacência de quem não quer crescer, né? E é falta de caráter de quem não quer pagar igual. Porque aqui comigo, eu não vejo nenhuma diferença entre o que a minha diretora Nayane faz, meu diretor Manutônio faz, até porque são no mesmo nível, numa excelência de trabalho danada, uma paciência comigo que dá gosto. Às vezes, a Nayane é tão truculenta quanto um homem, e o Manu é tão educado quanto uma mulher. Então, essa discussão, pra mim, não vale mais, e não vale tentar colocar esse adesivo em ninguém não, tá, gente? O Brasil tá muito...